Bom dia, Brasil! E nesta semana que tem feriado nos Estados Unidos, quinta-feira de ação de graças, mas é cheia aqui no Brasil. As bolsas amanhecem cautelosas, caindo mundo afora com os investidores assustados com uma nova onda de confinamentos na China. É, o chefão de Hong Kong que foi pra Tailândia e encontrou com o Xi Jinping, voltou e testou positivo. Na China, algumas cidades começaram a voltar a ter casos e até fatalidades. E hoje de madrugada o governo chinês confinou lockdowns, 5 dias pra 11 milhões de pessoas. E os investidores começam a se perguntar se o rali de reabertura da economia chinesa não foi exagerado. Os investidores estão correndo pra ativos livros de risco. Dá uma olhada aqui no índice do dólar, o DXY, tá saltando 0,9%, quase 1%. O barril Brent de petróleo tá caindo, não só com preocupações da desaceleração chinesa, mas também com risco de recessão, principalmente nos Estados Unidos, onde o mercado imobiliário tá desaquecendo e os juros vão continuar subindo. O Brent, referência pra Petrobras, tá caindo 0,6 aos 87 dólares e 10 centavos. As bitcoins tão se segurando aqui aos 16 mil dólares com boatos que novos desdobramentos do colapso da FTX. Vem por aí, vem ver as bolsas. Que que tão caindo menos do que caiu na China essa madrugada. O Dow Jones cai 0,3%, o S&P 0,6% e a Nasdaq 0,8%. Lá na Europa, depois de cinco semanas de alta, as bolsas tão caindo 0,5%. Mas depois de cinco semanas de alta, a bolsa da Europa entrou no terreno sobrecomprada, então tá pesado e fácil de cair. Olho no lance. Se você não conhece índice de força relativa, sobrecomprado, sobrevendido, faça o curso Toro de Ouro 2 lá na newcursos.com.br. Tá um sucesso. Bom, como a China é o maior cliente do Brasil e tá sofrendo, é claro que o EWZ, que já tá aberto lá na bolsa de Nova York, tá caindo 1,60% agora. O minério de ferro se manteve estável essa madrugada. Bom, por aqui começam conversas de uma PEC da transição só com 70 bilhões de gasto extra. Muito menor do que os 200 bilhões antes aventado. Isso seria muito positivo. Vamos aguardar novidades da PEC e ver quem é que vai substituir o Paulo Guedes. É o Fernando Haddad mesmo que vai comandar a economia? E não, quem tá de parabéns é o Ilê Goldfarge, que foi eleito o primeiro brasileiro a comandar o BID. Ele vai ser presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento por cinco anos. E disse que vai ter harmonia com o governo Lula porque as agendas são parecidas. Eu sou Pablo Bosnegócio. Força, Toro, força!